Oplês, e aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje estamos aqui com mais uma corridinha marota. Um salve aí para os mitos dedé, o Enzo Doido Fefo e o Togeki, o galera tava falando comigo no headset aí. Muito obrigado, vocês sabem que eu não posso responder porque eu estou com o microfone aqui para gravar, né jovens, infelizmente. Mas muito obrigado aí. Vamos pra corridinha marota muito louca aqui em Santa, meu Deus do céu. Vamos ver o que vai acontecer. Eita porra, mano. Caraca, velho, já começou vazando bomba ali. Tá, demorou. Eu já estou mitando aqui em primeiro, né, já dei aquela fechada básica bem de porra. Ai, ai, caralho, o cara tem que me tirar da pista, vocês viram? Errou. Eita porra, de novo, mano. Caraca, o maluco tirando boa filha de mim, sai daqui, rapaz. Ai, ai, ai. Nossa, Rodelinho doido. Demorou. Tô muito filho da puta. Vamos embora. Tô aí primeiro, eu tô garantindo a minha vitória. Mais um negócio aqui nesse mapa, se não me engano. Ai, sai da minha aba, rapaz. Ai, filha da puta, conseguiu me rodar. Vai tomar no cu. Cusão. Cusão. Ó, boa, os caras estão se rodando ali também. Eu vou passar por fora, reduzir. Eita porra, tá foda, mano. Tá foda, tá bem foda mesmo. Aí, rodei. Ah, não rodei não. Não. Se fodeu. Perdi posição de novo, cacete. Mas como eu falei, o segredo do mapa não está aqui, jovens. O segredo do mapa está aqui, ó. É um spiritual wallride. Então, tipo, vai ser bem... Eita porra. Errou. Porque eu sou um profissional da área, jovens. Vocês me respeitam. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Não deu. Não deu bom, né? Não deu. Se fodeu. É o seguinte, deixa eu colocar a minha pessoa. Puta, a galera já fez o bagulho. É brincadeira, né, mano? Me ferrei. Consegui. Ah, ele é facinho, mano. Depois que você... Ahn... Ele é facinho. Me fudi. Me fudi de besta. Porque o bagulho é bem fácil mesmo, assim. Ahn... 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 Pô, o bagulho é fácil, velho. O bagulho é bem fácil. Ah, não vou conseguir fazer o saldo daqui, a impressão minha. Vamos improvisar aqui, né, mano? Ai, cacete. Que bosta, velho. Eu tô... 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 De novo essa piada! Eu não aguento mais fazer essa piada, mas ela é tão legal. Toda vez que eu me olho, eu falo, gente, eu tô muito gato. Que bosta. Demorou. Me fudi, fui pra terceiro. Vamos, mano, compensar o tempo perdido aqui, já, mas... Porque eu tomei no toba aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver a minha distância pros caras. 16 segundos, velho. Dá pra pegar ainda. Se os caras errarem, eu ultrapasso eles. Vamos torcer pra eles errarem no All Ride? Existe uma possibilidade, né? Todo mundo erra uma vez no All Ride, na vida. Não. A sala tá bem vazia, porque é domingo muito cedo. Então, queria agradecer o pessoal aí que tá participando. Vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu tive que gravar cedo, porque ontem eu cheguei tarde. Não consegui gravar esse vídeo nesse horário, que vocês estão vendo agora. Né? Às 11 da matina. É difícil, hein, jovens. Nessa vida a gente tem que ter horário pra gravar os vídeos, velho. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Pé, eu fico muito louco, né? Antigamente eu não tinha horário, foda-se. Eu dormia até tarde, aí é nóis. Agora que eu tenho, eu tenho aqui, né? Eu tenho rotina, hein, jovens. Tem que acordar cedo. Vocês aí dormindo até tarde, no final de semana? Abraço. Eu não sei mais o que eu dormia até tarde. Não, que loucura. Ah, mano, eu fui pra última. Puta, merecida. A galera já fez o bagulho aqui. Eu tô moscando, velho. Moscandão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pegou. Pegou. Garoto. Demorou, vai. Vamos lá. A galera não tá conseguindo fazer o salto. Ai, sai daqui. Sai, 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 sai. Ó, a galera não tá conseguindo fazer o salto. E eu já sei o esqueminha aqui, ó. Não precisa pegar distância não, mano. É só ser malandro já, véi Eu sou muito malandrão, parça Eu sou malandrão, jo... Olha, todo mundo fez o mesmo caminho que eu Você é malandrão, parça Mexa suas rampas aí comigo Cara, eu não posso errar o All Ride agora Essa é a parada, entendeu? Eu tenho que terminar aqui a pista, manter minha colocação E fazer o All Ride como um deus Como uma lenda Como uma deusa Galera, terceira volta Concentração, momentos de tensão Momento pra... Mano, eu tô me preparando aqui Tanto pra comemorar quanto pra chorar Porque eu entreguei o meu segredo nos caras Ninguém conseguiu fazer o salto ali depois E eu dei o macete, né? Eles me seguiram... Por que tem um cara me na contra... Que isso? O que foi isso aí, mano? Você é louco, hein, Cachoeira? Vamos lá Sai, o Fefo Brasil vai tentar me bater, porque eu zoei o nome dele Sai, Fefo Brasil! Puta, filha da mãe me ultrapassou, mano Ah, não, consegui ainda Fiz a curva mais certinho que ele Uou! É agora, mano É agora, mano Um momento de atenção Tenho que fazer de primeira essa caceta aqui Fiz de primeira Fiz de primeira E o Fefo não fez Já era, jovens Agora é só abraçar a vitória É só comemorar É só sambar 13 segundos O Fefo Brasil foi lá pra trás Então é isso aí, jovens Já vou falando Se você gostou dessa vitória épica Do patifinho lindo Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Beleza, jovens? Isso me ajuda demais Vocês não fazem ideia Do quão importante é esse feedback Para mim Também deixem nos comentários Se vocês tiverem sugestões E etc E enfim Eu sempre conto com a opinião de vocês Tenham um bom domingo Aproveitem pra jogar muito videogame Eu gostei muito desse vídeo Espero que também tenham gostado Deixa só meu pagamento aqui Porque eu tô com mania De esquecer o pagamento já Deixa eu se comprar Fala pra ti Você não colocou o pagamento Eu não coloquei o pagamento Desculpa Então hoje eu vou colocar Uma coisa de 7 minutos 10 mil de dinheiro Então é isso aí pessoal Muito obrigado Um abraço do Patofi Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu